Tchau tchau Uuhuuu 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 Uuhuu Almoçada Essa é a nova do Viruleim É o trenzinho da sacanagem Olha só como é que faz Ai que delícia Piroleib está voltando com outra novidade Agora todo mundo no trenzinho tá sacanagem O trenzinho vai pra frente, pra frente, pra frente O trenzinho vai pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha só como é que faz Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Alô moçada Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Piroleib Olha só como é que faz Ai que delícia Ai que delícia Uhul, uhul, uhul Olá moçada, essa é a nova do Viruleiro É o trenzinho da sacanagem Viruleiro está voltando com outra novidade Agora todo mundo no trenzinho da sacanagem O trenzinho vai pra frente Pra frente, o trenzinho vai pra trás Olha só como é que faz Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Uhul, uhul Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Alô moçada, uhul Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Uhul, uhul Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Yubi Lady! Vai, vai! Ai, que delícia! Ai, que delícia!